CAPÍTULO 1250, LIMING, REI TRADUÇÃO DO COAN REVISÃO Fresou o padrinho como discípulo do Impírio Vasto Universo, Xialdauzi tinha entrado e saído constantemente do Palácio Celestial Vasto Universo. Em seus mais de um milhão de anos de vida, ele havia visto inúmeros filhos orgulhosos do céu e todos esses gênios estavam no nível de descendentes de um Impírio. O Impírio Vasto Universo tinha várias centenas de discípulos diretos, Quanto aos outros Impírios, Xialdauzi tinha visto ainda mais dos seus discípulos. Com esse nível de experiência, era difícil que essa pequena semifinal que ocorria no Altar Celo Divino despertar o interesse de Xialdauzi. Assim, ele flutuava alto no ar, de pernas cruzadas, com os olhos fechados em meditação e aparentemente extremamente distante. Mesmo Yuovu-Gi não foi capaz de surpreender Xialdauzi. Mas agora, o desempenho de Li Ming era o suficiente para chamar a atenção de Xialdauzi. Ele não ficou chocado com a força de Li Ming. Em sua opinião, a força de Li Ming estava dentro de limites razoáveis. O que o chocou era o talento de Li Ming. Com pouco mais de 30 anos de idade, Li Ming, no nível inicial do Reino Mar Divino, foi capaz de derrotar Yovu-Gi, que estava no nível avançado do Reino Mar Divino. Este talento era alto o suficiente para ser páreo ao do descendente de um impírio. Além disso, Li Ming não havia crescido em um Palácio Celestial de um impírio. Sem os recursos, heranças e professores disponíveis em um Palácio Celestial de um impírio, ele estava em uma enorme desvantagem, mas ele conseguiu realizar o que fez. Isso era realmente aterrorizante. Essa criança é ponto. Inacreditável. A única frase de descrença de Xialdauzi já era uma avaliação extremamente alta. Quanto ao público, eles não sabiam mais o que fazer. Na área da Terra Santa Celso-Ombrió, parecia como se um balde de água tivesse sido derramado sobre a cabeça de todos aqueles jovens discípulos selvagens estridentes. Todo o seu ânimo foi apagado. O invencível Irmão Aprendiz Sênior nos olhos deles, aquela existência invencível, tinha sido esmagada. Ele havia perdido em talento, perdido em força, deixado em ruínas. O Irmão Aprendiz Sênior Lin é ponto. Muito feroz. Ian Wehr sussurrou na plateia. Seu percurso na competição já havia terminado há muito tempo e ela chegou à arena a tempo de assistir Li Ming e derrotar Ovo Jin. Os discípulos do clã ancestral da Fenich estavam todos perplexos, suas bocas completamente abertas. Para eles, embora o seu irmão Aprendiz Sênior Lin fosse o personagem mais forte, eles nunca imaginaram que Li Ming seria tão avassalador que derrotaria até mesmo o Ovo Jin. Em particular, o fato de que Li Ming realmente havia compreendido a quinta lei do Fogô. Com pouco mais de 30 anos de idade, ele havia pisado realmente nas leis de alto nível. Ele havia completado um avanço que muitos artistas marciais sêniores foram incapazes de conseguir em toda a sua vida. E Ovo Jin era considerado talentoso no aspecto das leis, mas mesmo ele não foi capaz de entender completamente a quinta lei. Li Ming. Rei. Algumas pessoas da plateia começaram a gritar. E com esse grito, uma onda de gritos explodiu. Li Ming. Rei. Li Ming. Rei. No começo era apenas o clã ancestral da Fenich aplaudindo, mas agora a arena inteira estava tocando com gritos, a plateia inteira de bilhões rugindo em júbilo. Os bilhões de pessoas formaram uma onda sonora aterrorizante que ressoou por cem mil milhas, lavando as nuvens, ecoando pelos céus. Nas semifinais, para um talento nascer que era igual a um do descendente de um impírio era além de raro. De todos os artistas marciais presentes, mesmo que viessem das origens da Terra Santa do Grande Mundo, todos eles não passavam de ervas daninhas em comparação com o Palácio Celestial de um Impírios. Mas Li Ming usou sua verdadeira força para informar a cada um deles que, independentemente de quão pobres eram seus antecedentes, seus recursos, seus mestres ou suas heranças, eles também poderiam alcançar o padrão do descendente de um impírio. Naquele momento, Li Ming parecia ser a única existência no altar-selo de Vinó, um herói que governava o mundo, permanecendo arrogantemente entre a sociedade. Li Ming, na verdade, venceu, ele compreendeu um conceito de lei de quinto nível e também tem um poder divino transcendente, no Palácio Celestial Vasto Universo do Vasto Universo, o emissário Vasto Cosmo ficou perdido em pensamentos por um momento. Ele respirou fundo, observando tudo acontecendo ao seu redor. Então, ele descobriu que entre os muitos lords absolutos presentes, um homem de roupas pretas estava olhando para ele. Os olhos deste homem eram profundos e fantasmagóricos, suas pupilas vermelhas. Ele tinha um leve sorriso no rosto, mas por algum motivo, quando ele encarou o emissário Vasto Cosmo, este sentiu sua mente se agitar, Tio Ming-Zi, o que é isso? Nada muito grave, ah, Tio Ming-Zi permaneceu sorrindo como antes, como se nada fosse capaz de perturbar seu humor agradável. Seu descendente, Yovu Jin, havia sido suprimido por Tio Ming em termos de talento e força. Mesmo assim, diante de tal situação, sua capacidade de permanecer sereno e sorridente não era algo que um lorde absoluto comum pudesse conseguir. Para muitos lords absolutos, quanto mais velhos se tornavam, mais se importavam com a honra e a reputação. Eles não tinham mais nada por que lutar e era quase impossível para eles decidirem que eram mais forte ou mais fraco. Assim, eles colocariam sua energia nas lutas dos discípulos juniores. Era assim que as coisas funcionavam. Quando os vizinhos se encontravam, muitas vezes competiam com as realizações de seus filhos. Normalmente, se o descendente de um lorde absoluto fosse completamente suprimido por alguém, eles ficariam ainda mais furiosos que o Liesh. Mas Tio Ming-Zi não foi afetado apesar de tudo. Ele ainda falava e ria alegremente com aqueles que o rodeavam como antes. M.M., as sobrancelhas do emissário vasto cosmos se ergueram Tio Ming-Zi. Percebeu algo estranho com o campo de força que Lies Ming usou agora. Ou ele estava tentando encontrar alguma pista a partir da minha expressão? Todas essas suspeitas passaram pelo coração do emissário vasto cosmos. Para aqueles em seu nível de força, era fácil descobrir muitas coisas a partir de como eles reagiam. O campo de força que Lies Ming usou me faz lembrar de alguém, embora eu nunca o tenha encontrado antes, na verdade escutei o honorável mestre falar dele. O honorável mestre tem uma admiração extremamente alta por essa pessoa. De acordo com a descrição dele, o campo de força que Lies Ming usou tem algumas semelhanças com a capacidade única dessa pessoa. Eu devo relatar este assunto ao honorável mestre e fazer com que ele decida por si só. Todos esses pensamentos passaram rapidamente pela mente do emissário vasto cosmos. Mesmo assim, ele manteve uma expressão indiferente, não permitindo que ninguém soubesse o que ele estava pensando. Que pena! O sobrinho Vujim estava tão perto, ele perdeu por um único movimento. O Lorde Absoluto Grande Universo acariciou sua barba, um olhar arrependido em seu olhar, como se o Vujim tivesse sido seu próprio discípulo. M.M. O sobrinho Vujim obteve simultaneamente altas compreensões nas leis do Tempó e nas leis do Espaçó, bem como nas leis da Água. Ao espalhar sua energia compreendendo as três leis, ele não pode se comparar a Límingo que focou em uma única lei. Caso contrário, com o talento do sobrinho Vujim, ele deveria ter sido capaz de entender a quinta lei. Se isso tivesse acontecido, então esta seria uma cena completamente diferente. Seria difícil dizer quem seria o vencedor. Outra potência do reino Lorde Absoluto ecoou, claramente procurando outro motivo para explicar a derrota do Yuo Vujim. Na verdade, na opinião deles, quem se importava se o talento de Límingo alcançava o de um descendente de um impírio? O atual Tia Mingzi tinha um talento que superava a maioria dos descendentes dos impírios. Suas realizações futuras seriam verdadeiramente e incomparavelmente aterrorizantes, então, o que seria a derrota única de Yuo Vujim para alguém como Tia Mingzi? Assim, todos esses Lordes Absolutos elogiaram e lisonjearam Tia Mingzi para criar relações melhores com ele. Tia Mingzi fez pouco caso disso. Ele apenas disse, a todos vocês. Vocês simplesmente superestimam demais Vujim. Este meu descendente é apenas um idiota inútil. Ter usado tantos recursos para criá-lo e, no entanto, suas conquistas foram quase mínimas. Quanto àquele Límingo, ele só vem de uma terra santa de pico e, ainda assim, ele possui resultados tão maravilhosos. Seu talento é verdadeiramente surpreendente. Não é uma injustiça que Vujim tenha perdido para ele. Ah! O irmão Tia Mingzi tem uma mente tão aberta que realmente nos deixa envergonhados. Está certo. Os juniores têm suas próprias maneiras de fazer as coisas. Se tentarmos forçar nossos desejos e aspirações neles, isso só aumentará a pressão sobre eles e fará com que suas conquistas futuras sofram. A atitude despreocupada e relaxada do irmão Tia Mingzi é realmente digna de elogios. Enquanto todos estavam elogiando Tia Mingzi, ninguém mencionou o poder divino transcendente que Límingo usara. Para eles, essa era uma chance de sorte que apenas Límingo poderia ter experimentado. Para um personagem como Límingo, experimentar essas chances de sorte estava bem dentro da razão. Se fosse um gênio comum, obter esse tipo de sorte teria sido uma receita para o desastre. Mas o talento de Límingo era comparável ao de um descendente de um impírio. Com esse tipo de status, ele era realmente digno de uma chance de sorte tão grande. Além disso ele não receberia os olhares invejosos dos outros. Embora o emissário vasto Cosmo soubesse que essa chance de sorte era extraordinária. Na arena das semifinais do Encontro Marcial Número 1 do Reino dos Deuses, na estrela lunar majestosa, a onda de gritos continuou pelo tempo de uma vara de incenso inteira queimar. E o Vujim foi eliminado. Límingo se sentou no trigésimo primeiro degrau do altar selo de Vinó e começou a meditar, restaurando sua força e estabilizando a sua respiração. E do outro lado, Presa Dracônica e Jianvuxui ainda tinham que lutar. Ambos estavam assistindo a batalha de Límingo. Límingo olhou para Presa Dracônica, que retornou o seu olhar. Presa Dracônica sorriu levemente, simplesmente dizendo, Você lutou bem. Essa avaliação significava que, mesmo que Presa Dracônica tivesse testemunhado a força que Límingo revelará, ele só havia apreciado e não temia ser inferior a ele. Apenas tal oponente poderia fazer com que o coração de Límingo se enchesse de ansiedade, seu espírito de luta fervendo. Quanto a Jianvuxui, sua expressão era sombria e solene. Ele estava bem ciente de que, se tivesse que enfrentar Límingo, sem dúvida perderia. Este pirralho, como ele pode ser tão anormal? Jianvuxui agarrou a espada com sua mão, uma sensação de desamparo crescendo dentro dele. Límingo era muito forte. E neste momento, Presa Dracônica se virou para Jianvuxui. Ele disse, Amigo, é a nossa vez. Presa Dracônica parecia extremamente calmo. Mas, quando Jianvuxui encontrou este olhar, ele sentiu que não era nada mais do que um ato pretencioso, como se ele não se importasse com essa batalha de agora a pouco. Caso contrário, como ele poderia estar tão calmo em frente a uma batalha tão significativa? Esse garoto, ele realmente acha que eu sou um saco de pancadas ou algo assim. Ele realmente acha que ele está no nível de Límingo. Ele acha que pode me guiar até a morte como quiser. Jianvuxui suprimiu a raiva em seu coração. Ele queria provar para todos que, embora ele não pudesse se comparar a Límingo, ele também era um personagem de primeira classe. Embora o atual Presa Dracônica parecesse muito alegre e soberbo, ele provavelmente não era mais forte do que ele mesmo. Vox. Jianvuxui empunhou sua espada. Jianvuxui também significava espada para um novo paraíso. Devido à velocidade de sua espada ser tão rápida, sua lâmina nunca seria manchada pelo sangue. Foi assim que ele ganhou também este apelido. Desta forma, a espada de Jianvuxui naturalmente atingia o limite da velocidade. A energia das espadas preencheu ar, como ventos polares intermináveis uivando pelo mundo, soprando em direção à Presa Dracônica. O que Jianvuxui estudou era o conceito do vento. Neste momento, a energia da espada de Jianvuxui se fundiu ao vento. O vento se tornou sua espada, sua espada se tornou o vento. Desde o começo, sua espada era quase invisível, tudo que podia ser visto era a luz de sua espada. Mas agora, até a luz da sua espada havia desaparecido completamente. Mesmo as habilidades de espada de Yuo Vujim eram muito inferiores às da Jianvuxui em termos de velocidade. Essa espada era tão rápida quanto um vendaval, deslumbrante, impossível de se ver, como alguém poderia se defender contra isso. Neste momento, Presa Dracônica também extraiu sua própria arma. Esta era uma arma que se assemelhava a um sabre, seu punho reto e a lâmina muito curva na ponta. As bordas eram afiadas e o centro tinha sulcos afiados. Em termos de forma, assemelhava-se a uma presa curva, sendo assim chamada de espada Presa Dracônica. O apelido de Presa Dracônica também se originava desta espada. A sua velocidade é adequada, mas o poder dessa energia é insuficiente. Presa Dracônica cortou sua espada. Uma brilhante energia varreu o mundo, fazendo com que o espaço tremesse. Naquele instante, a espada invisível de Jianvuxui foi torcida e quebrada pelo ataque de Presa Dracônica. Com força absoluta, Presa Dracônica tinha suprimido diretamente a energia da espada de Jianvuxui. Força bruta para romper 10 mil movimentos. Quando a diferença de força alcançava um nível absoluto, nenhuma quantidade de técnicas ou habilidades poderia compensar isso. Que incrível o poder dessa energia! Uma luz forte brilhou através do olhar de Li Ming. O poder da energia de Presa Dracônica era muito anormal. Tinha que se perceber que este foi apenas um ataque quesual. Ele nem tinha usado um de seus ataques mais fortes. Parece que essa luta terminará rapidamente. A diferença entre Jianvuxui e Presa Dracônica é muito grande.